Olá! Alunos, alunas aí do quinto ano, olhem só, eu sou a Provanessa, ó, mais uma videoaula aqui pra vocês, tá certo? Preparem aí o material, estejam sempre aí espertos, não é? Com os olhos, os ouvidos atentos a todas as informações. A gente tá distante, ó, a Pro tá do outro lado da tela, mas a sua atenção é muito importante, porque mesmo que é a distância, você precisa continuar com os seus estudos, você precisa aprender, e aí é bom aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, não é? De trocar aqui informações, reflexões e compreender aí os conteúdos pra o quinto ano. E aí vamos saber sobre o que nós estudaremos hoje, não é, turma? Sobre o que nós vamos aprender. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens, e aí na área de linguagens, nós vamos estudar sobre o texto infográfico. Olha só, é um tipo de texto aí que existe já há vários anos, mas nos tempos atuais tem ganhado aí muito destaque, porque o ser humano precisa aí da troca de informações de forma mais rápida, de forma dinâmica, de forma imperativa. E aí tudo isso que a Pro tá falando aí são características desse gênero textual, e nós vamos observar aí como é que os textos infográficos estão inseridos em nosso meio, de que forma nós temos contato com esse gênero textual, de como eles são importantes e interessantes aí em relação às informações que eles podem nos trazer. Vamos lá estudar mais um pouquinho, não é? Continuar estudando e aprender agora sobre os textos infográficos. Pronto, e pra começar, nada mais justo, né, de começarmos a leitura, fazendo a leitura justamente de um texto infográfico. E esse texto aí traz como título a água que você não vê, tá certo? Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então existem aí vários itens que usamos no nosso dia a dia ou que outras pessoas usam no dia a dia, e dentro aí das gotas de água nós percebemos a quantidade de água que é gasta para a produção de cada item. Isso de uma forma muito prática e direta. O que a gente pode ler, né, de informação? Então tem aqui, cerveja em litro. Para produzir um litro de cerveja, 5,5 litros de água. Por exemplo, aqui a prova é pegar, aqui, deixa eu ver, a carne de boi, um quilo de carne de boi. Aí tem, ó, 17.100 litros. Um quilo de banana, 499 litros. E assim com todos os outros itens, não é? Que aparecem aí nesse texto. O que a gente pode observar de característica, né, e de informação? A gente percebe que existe aí uma mistura entre palavras, não é? Entre expressões e também utilização de imagens para complementar ou para fortalecer a mensagem, né, as informações que esse texto quer passar para a gente. E é justamente, né, dessas características que nós vamos observar e falar a partir de agora. Nossa mente, ela é especialista em captar melhor aquilo que é visto em forma de elemento visual. digital. Isso porque as imagens têm um grande peso e significado para o nosso cérebro. E, além disso, são compreendidas mais facilmente. É exatamente aqui que entram os infográficos. Observaram aí que no texto anterior, né, as informações, elas são, elas caminham junto tanto com palavras quanto também em imagens, né, aparecem desenhos para complementar a informação passada. Isso justamente porque o nosso cérebro tem uma capacidade, né, de compreender, de receber melhor as informações, quando as informações estão atreladas, estão juntos aí com elementos visuais. Então, a Pró traz outro texto infográfico para falar justamente do assunto que nós estamos, estamos aqui agora abordando, que é falar da capacidade que o nosso cérebro tem de receber melhor as informações quando, além das palavras, elementos visuais, né, gravuras, figuras, são acrescentadas às informações. Então, olha só para esse outro texto infográfico. Nosso cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rápido do que textual. Então, a imagem, né, é processada de uma forma muito mais rápida que as palavras. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. 70% dos seus sensores receptivos estão nos seus olhos. 50% da sua atividade cerebral é ativada durante o processo visual. 40% respondem melhor a estímulos visuais. Então, o que a gente vê é muito importante no que a gente compreende, na informação que a gente absorve. E aí a gente volta pensando justamente em toda essa característica, em toda essa facilidade em receber, em compreender informações através, aí, não só das palavras, através não só dos textos, mas também da visualização de imagens, de desenhos, de representações gráficas, é que os textos infográficos estão aí em crescimento e são utilizados cada vez mais para passar informações de diversos tipos e a diversos públicos. E aí, a própria pergunta, você sabe que texto é esse? Porinfo, porque a gente vê infográfico, né? Então, aí, a junção de duas palavras. Info, aí, e gráfico. Porinfo, entendemos informação e por gráfico entendemos imagem. Então, info, aí, é um prefixo que é atrelado, que junto com a palavra gráfico, a gente observa a informação, imagem ou ilustração. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. E é interessante a gente observar que os textos infográficos podem tratar aí de temas diversos. E a Pró trouxe agora um vídeo para a gente observar melhor aí, ó, o que é um texto infográfico. Então, para saber mais, observe atentamente todas as informações que o vídeo vai nos mostrar. Tá certo? Atenção! E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí, E assim ficou pronto. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, com o movimento, no estático, as imagens e as palavras estão paradas. E aí é mais comum esse tipo de infográfico nas revistas, nos jornais, nos cartazes, de forma impressa. Mas aí quais são os recursos visuais utilizados? Infográficos usam linguagens visuais distintas, com a finalidade de transmitir informações de maneira clara e rápida. Entenda quais são e quando usar estas linguagens. Então a gente observa aí a linguagem verbal, que é justamente as palavras ou textos que podem aparecer junto às informações dos infográficos. Temos também a linguagem esquemática, que vai corresponder às pequenas figuras, como setas, por exemplo, para indicar ou dar destaque a determinada parte da informação. E também a linguagem pictórica, que está relacionada aí às imagens, aos desenhos que aparecem para estruturar e organizar as informações do infográfico. E aí a prova vai colocar aqui mais um infográfico, para a gente observar de que forma esses textos chegam ao nosso conhecimento e podem nos passar informação, tá certo? Então este é um infográfico sobre a água. E eu gostaria bastante que vocês prestassem atenção nas informações que vão passar. Vamos lá observar o que este infográfico nos traz de informação sobre a água. Lembra que lá no início a prova passou um texto infográfico estático? Pois é, agora a gente vai observar um texto sobre a água animado, não é? Porque a gente está num vídeo e tem aí movimento. Então vamos lá. Tchau. 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 Mas a gente não vai parar por aqui não, tá certo? Para dar continuidade, a Pro coloca aí, ó, vamos pensar. E aí tem alguns questionamentos, né? Algumas reflexões que é interessante a gente observar, a gente absorver do texto infográfico que nós acabamos de fazer a leitura, né? E observar qual é o tema do texto. A Pro mostrou aí um texto infográfico animado. E aí eu gostaria que vocês, a partir da observação de vocês, identificassem aí qual foi o tema do texto. Estão lembrados? A Pro não deixou nem lá na página anterior, justamente para não dar aí uma pista, né? Para perceber se vocês realmente estão prestando atenção a esta videoaula. Eu tenho certeza que estão e eu tenho certeza que sabem a resposta. O tema aí do texto foi a água, exatamente. Quais informações você consegue lembrar? Consegue aí lembrar diante do que foi falado, né? Tanto em palavras, mas também visualmente. Lembra aí que o nosso cérebro tem uma facilidade maior de absorver informações visuais. A gente observou ali a quantidade de água no planeta. Observou também informações relacionadas ao desperdício, né? O quanto de desperdício as pessoas fazem aí nas atividades do dia a dia. E a gente percebe o quanto de água é desperdiçada diariamente pelas pessoas aí nas suas atividades diversas. Observando também que a quantidade de água é muito grande no nosso planeta. Mas, é uma quantidade muito pequena está apropriada para o nosso consumo, que é a água doce. Sendo que a maior parte desta água doce está nas geleiras, está aí congelada. Então, mais de 90% da quantidade de água é salgada. E aí, para o nosso uso cotidiano, para a gente beber e para as outras atividades, ela não estaria imprópria, né? Para este consumo. E vocês conseguem aí lembrar, né? Conseguem perceber outras informações passadas aí através do texto infográfico? Como é que você achou mais fácil compreender as informações quando você observa um texto assim, né? Você achou mais fácil compreender as informações de um texto da forma como foi passado, através de palavras e também imagens? Ou você prefere os outros tipos de texto somente com palavras, né? Com formação de parágrafos? E aí, o que é que você pensa? Você pode até anotar essas perguntas no caderno e colocar aí as suas respostas para essas reflexões, acrescentando também aí o seu entendimento sobre o que é o texto infográfico. O que é que você compreendeu sobre as características, sobre a formação desse gênero textual tão interessante e tão presente no nosso dia a dia. E aí, dentro de todas as informações trazidas pelo texto infográfico mostrado e anteriormente, o que foi que mais chamou a sua atenção? E a PRO faz esta pergunta aí relacionada ao texto infográfico mostrado, mas também a todos os aspectos, né? Do texto infográfico que nós trabalhamos e observamos nesta videoaula. Porque a PRO também utilizou aí de técnicas infográficas para passar as informações para você. A PRO também utilizou de linguagem verbal e linguagem também não verbal, linguagem visual, né? Até com imagens, com gifs, com vídeos, com animações, fazendo com que a sua reflexão e a sua visualização lhe ajudasse aí na compreensão das informações passadas por esta videoaula. Então, o que é que mais chamou a atenção? O que é que fica mais fixo aí no seu pensamento, no seu entendimento, quando você observa um texto? Fica mais fácil associar as informações quando tem somente palavras ou quando imagens estão aí sendo colocadas, né? Quando imagens estão servindo para complementar aquilo que está escrito. Pensa aí, reflita aí um pouquinho. E aí, ó, agora é com você. Se você fosse construir um texto infográfico, né? Se você fosse pensar aí em uma forma interessante de chamar a atenção de quem vai ler e de também facilitar a compreensão de determinado texto sobre um assunto aí que você escolheria falar, você utilizaria aí o texto infográfico? Ou você acharia que conseguiria chamar mais atenção utilizando apenas palavras? Pensa aí um pouquinho. Eu acredito que as informações quando tem ilustrações, não é? Elas com certeza facilitam a compreensão. E é justamente essa a intenção dos textos infográficos. Percebam aí que esse gênero textual, ele é cada vez mais presente na nossa realidade, né? Naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Seja acompanhando o que a gente vê na televisão, seja acompanhando o que a gente vê na internet, no celular. Porque os textos infográficos, eles têm ganhado muito espaço para comercial, para venda de produtos, né? Para fazer campanhas publicitárias relacionadas a determinados produtos e serviços. E também para passar informações sobre saúde, sobre educação, sobre diversas áreas que são necessárias, né? Para a vida aí cotidiana, né? Para as pessoas. E agora é com você, tá certo? Dê continuidade aí, observem aí as propostas de atividades que a sua próxima professor preparou. E que os textos infográficos façam parte da sua vida, mas principalmente as informações cheguem aí de forma clara até você. Tá bom? Tchau, tchau. Compreenda tudo, tá bom? A gente se encontra aí numa próxima aula, turma. Tchau, tchau.